O mato de vida Mato de vida vermelhado Que? Aí ó o vermelhado É Quando a lenda do mar se ergue Causa medo em qualquer frota Imponente igual iceberg Poder da minha veia brota O que busca minha verdade O meu nome crame uma força da natureza Eu gravo como o seu nome Filhado uma puta desgraça Me solta daqui Grava isso Grava isso Calma